O ódio ao pobre hoje em dia, que a gente vive no Brasil de hoje, só pode ser explicado pelo ódio ao escravo. Ou seja, porque a gente tem o quê? A gente tem um assassinato indiscriminado aos pobres, a ralé no Brasil hoje em dia. Quem morre é a ralé, não é a classe média. São 60 mil pobres assassinados ao ano no Brasil. Boa parte dela pela própria polícia. Ou seja, existe uma política pública informal entre nós de matar pobre, em todas as grandes cidades. É isso que a gente sabe que faz. E não é a polícia a culpada disso. Obviamente, a polícia só faz isso porque a classe média aplaude. A gênese dela tem a ver com estudos teóricos que eu havia feito e que eu tinha percebido que a interpretação do Brasil tinha engendrado a noção de uma singularidade baseada especificamente na forma do Estado. Ou seja, a questão do patrimonialismo. Quando você escolhe uma ideia para ela ser a mais importante, significa que você deixa as outras na sombra. E o que tinha se deixado na sombra, no fundo, é a desigualdade patologicamente abissal que nós temos aqui. É isso que é mais importante. Não tem nada que singularize mais o Brasil do que isso. A Alemanha fez um enorme esforço econômico e político para incluir 17 milhões de alemães orientais. O que a gente faz aqui é deixar 70 milhões de pessoas no lixo, basicamente. É isso que precisa ser pensado no Brasil. Como resgatar essa classe? Como incluir essa classe? Por que você jogar no lixo 70 milhões? As pessoas tendem a imaginar que a competição social começa na escola. Isso não é verdade. A competição começa na barriga da mãe e até antes disso. E também, na vida familiar, a criança de 1 a 5 anos é que ela vai introjetar o pai ou a mãe, etc. Ela vai reproduzir a visão de mundo do pai ou da mãe. Isso vai ser extremamente importante. Ela vai aprender a disciplina. Ela vai aprender a capacidade de se concentrar. Nada disso é natural. Isso é um privilégio de classe. A desigualdade se constrói na socialização familiar. A classe social, no fundo, que as pessoas, de um modo muito estúpido e de um modo politicamente conservador, imaginam que a classe é o rendimento que você tem enquanto adulto, mas isso é uma bobagem. Por quê? Porque você tem alguma renda quando você é adulto. E essa pré-história inteira, que vai explicar, no fundo, porque alguns ganham 500 mil ao mês e outros ganham 500 reais. Por que essa classe não é uma classe trabalhadora precária, por exemplo? Quando há a abolição da escravidão, você tem um mercado de trabalho formalmente livre, o escravo entra nesse novo mundo sem nenhum aparelhamento. Quer dizer, isso aí, o próprio Florestan faz uma análise entre a família do italiano e a família do negro e tal, e como era distinto, porque o italiano, o trabalho era a salvação. Entende? Montava a dignidade pessoal do cara, enquanto para o escravo o trabalho era a condenação dele. E esse pessoal vem da escravidão, digamos assim, deixado ao seu próprio azar, e não há sorte, porque aí não tem nenhuma sorte nisso. E eles vão montar os tipos familiares e de acesso ao trabalho, como era na escravidão. São pessoas criadas sem autoestima, sem autoconfiança. Quer dizer, você está produzindo aí pessoas que é uma espécie de lixo social, no caso. Quer dizer, falando a verdade aqui, sem ter medo de falar a verdade. Por que isso? Porque numa sociedade moderna só é gente, e só é percebido como gente, tanto pela própria pessoa como pela sociedade como um todo, quando você consegue incorporar conhecimento. É claro que o conhecimento, por exemplo, da classe média, é o conhecimento valorizado, legitimado, de curso de pós-graduação, de cursos de línguas, etc. E é isso que vai fazer juízes, professores universitários, procuradores, o esquema da classe média como uma classe privilegiada. Mas logo abaixo dela, a classe trabalhadora, em uma medida importante, tem acesso a conhecimento, senão ela não vai movimentar as máquinas. Por exemplo, de uma fábrica, ela não vai poder trabalhar em nenhuma das formas que um mercado econômico competitivo exige. Então ela tem que ter o quê? Conhecimento dentro dela. A Hallé, diferentemente da classe trabalhadora, ela não tem os estímulos nem para ter sucesso escolar. Então a gente pode dizer que é uma classe cheia com cinco anos na escola como perdedora já. E quando ela não consegue aprender na escola, ela vai, como analfabeta funcional, vai ter poucas condições de entrar no mercado competitivo, mercado econômico competitivo. Então ela vai vender o quê no mercado de trabalho? Se não é o conhecimento que ela não foi capaz de incorporar, não por culpa dela, mas porque ela foi abandonada, uma classe abandonada, humilhada. Não é isso? Então ela vai ter que vender a sua energia muscular, como um animal, como um escravo faz. Essa classe vai ser exatamente a classe, por exemplo, das empregadas domésticas, que é o emprego feminino mais representativo no Brasil. Não é isso? Então isso significa que 80%, 90% das mulheres dessa classe são todas elas faxineiras, babais, empregadas domésticas, etc. Não é isso? É trabalhando sobre as piores condições pessoais. Ela reproduz o quê? O escravo doméstico. O que é que a classe média faz? A classe média rouba o tempo dessas pessoas. O tempo não existe nada mais precioso do que o tempo. Então você rouba o tempo, você compra a preço vil. Um tempo, que é tudo que essa classe tem, se nós formos pensar em tempo de classe, a classe média rouba esse tempo, usa o tempo, então ela não cuida mais do filho, não faz mais a própria comida e tal para parar, evita até as guerras de gênero entre a classe média, entre nós. E você pode investir esse tempo em quê? Num outro curso, de uma outra língua, numa outra universidade, num outro emprego, de um modo onde você vai ganhar 20 vezes mais do que você está pagando para aquela pessoa. Ou seja, isso é uma opressão de classe, mas clara impossível. Ou seja, no fundo, ela é uma forma de você modernizar a escravidão entre nós, condenando essa classe à miséria eterna. O grande mérito social do lulismo foi exatamente ter tocado na ralé. Quer dizer, a ralé nunca tinha sido contemplada politicamente. O que está acontecendo agora, ou seja, esses últimos dois anos de golpe, é exatamente uma reversão rápida à condição anterior. Aí, quando a mídia pega, como sempre aconteceu, seja com Getúlio, com Jango, e agora com Lula e Dilma, e joga casos seletivos de corrupção só contra o PT, quando a gente sabe que não é o único caso, não é isso? Aí, então, a classe média sai. Mas ela sai em quê? Ela sai contra a política do PT de reduzir minimamente as nossas diferenças de classe ou sai contra a corrupção? Não é isso? Então, se não era a corrupção que estava por trás do ódio ao PT, é o que estava, quer dizer, o que era efetivamente a causa do ódio ao PT. Não é isso? Se a gente for ver isso, é fácil a gente ver que o ódio ao PT é o ódio à ralé. E o ódio que se devota à ralé hoje em dia, ele é tributário e filho do mesmo ódio que se devotava ao escravo antes. O imaginário simbólico para lidar com ela é tributário dessa relação que se tinha antes com os escravos. Ou seja, o escravismo no Brasil é um contínuo.